A sexta edição do concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia com café, que aconteceu no complexo Beira Rio em Cacoal, contou com três dias de palestras, oficinas, exposições, apresentações culturais e premiações. Além do concurso para a escolha do melhor café robusta, no evento também houve exposições de produtores de mel, castanha do Brasil, doces e bolachas, facas, queijos, pimentas e artesanato. Durante o evento, o governador Marcos Rocha, em tom de otimismo, pediu que os rondonenses plantem mais. O Estado tem condições de se tornar o maior produtor de café. Cacoal é tida como a capital do café e nós não vamos deixar cair essa banca não. Vamos manter Cacoal sendo a capital do café e ampliando para os demais municípios cada vez mais. Afinal de contas, nós temos produtores nos 52 municípios. Então nós vamos aperfeiçoar cada vez mais e trazer benefícios para a nossa gente. Rondônia é pujante, pessoal. Vamos plantar mais. Plantar com qualidade. Emater Rondônia, SEAGRE e também o IDARON, eles têm essa missão que eu tenho cobrado deles o tempo todo. Vamos fazer a diferença. Com o objetivo de identificar e reconhecer o esforço dos cafeicultores em aderir às boas práticas na produção de um café de qualidade sustentável, o Concafé também prestigiou um produtor de cada região de Rondônia com certificado por ter cultivado o café de forma sustentável. Sete produtores foram os mais bem pontuados. Em primeiro lugar, Roniel Hill levou um trator cafeiro no valor de R$ 230 mil. Em segundo lugar, Valdir Ferreira Aruá, da terra indígena Rio Branco de Alta Floresta do Oeste, recebeu um secador de café no valor de R$ 130 mil. Em terceiro lugar, João Alves da Luz de Cacoal, levou um torrador de café no valor de R$ 22 mil. A partir do quarto lugar, ao sétimo, houve premiação de toneladas de calcário e prêmio em dinheiro. Com atributos de frutas vermelhas, cereja e carambola, acidez brilhante e um corpo aveludado e equilibrado, o café cultivado pelo agricultor Roniel Hill obteve a nota de 86,67 e sagrou-se campeão em qualidade da bebida. Roniel Hill é a família Hill de Novo Horizonte do Oeste! Família Hill campeão, campeando com o café 2021! Esse prêmio, não só pra mim, mas todos aqueles que se dedicaram, acreditaram em Deus e levaram o nome de Rondônia no topo dos cafés robustos do estado de Rondônia. Eu sou... Não consigo nem expressar o meu sentimento aqui neste momento, mas só gratidão, gratidão e gratidão.